Fala galera, mais um vídeo aqui de Jacimar Filho, né? Eu quero 50 likes nesse vídeo, 50 likes Se inscreve no meu canal Agora eu vou mostrar a vocês O jogo, como é que se joga o jogo Esse jogo é mais ou menos assim Não é muito difícil, não é muito sério Se inscreve no canal O jogo é melhor, como é que se joga o carro Só que se joga o jogo Ok, agora eu vou mostrar o jogo Ok, agora eu vou mostrar o jogo Ok, 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 eu vou mostrar o jogo